Fala galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em uma cidade especial e vim te mostrar todos os detalhes e nós queremos te convidar para conter essa aventura com a Argentina, não é? É isso aí, pela ponte vocês já tem uma pista assim nessa cidade. É um ponto muito conhecido, e aí? Será que você descobre como é? É isso aí, olha só, nós estamos na cidade de Iguararena, tá? Que é uma cidade que fica muito a partir de São Paulo, aproximadamente uma hora, tá? É uma cidade que você pode vir aqui, pode fazer um bate-volta, pode passar o dia com a sua família e depois voltar para a sua casa e ainda aproveitar o final de semana. Gente, essa cidade é linda, se eu fosse vocês, eu não perdi nenhum detalhe. Partiu, vem com a gente que a gente vai te mostrar tudo. É isso aí, vamos conferir o que tem nessa cidadezinha para aproveitar. E olha só, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Aqui tem aventura todas as semanas. Exatamente, toda semana a gente mostra um destino novo para vocês, né? É isso aí, partiu! E olha só, galera, olha que legal essa ponte que nós estamos, ó! Essa daqui é a ponte Casemiro Lemes da Silva e ela passa sobre o Parnaíba do Sul. Ela foi inaugurada em 2015 e é na Liga, no centro de Guararema ao bairro Itaoca. E aí, pessoal, essa ponte fica muito bonita, muito bonita, ela toda verdinha, ó. E aqui não passa muita gente, então você pode esperar que você vai conseguir achar aquele momentinho para tirar aquela volta perfeita. Olha só, confere nas pessoas aí como ficarão legais. Viu só, galera? Eu falei para vocês que esse daqui era um ótimo lugar para tirar suas fotos. E olha só, se vocês marcaram a gente lá no Instagram, lembrando que o nosso arroba é destino.com, nós vamos repostar todo mundo, tá? Então vem aqui, tira sua fotinha e marca a gente lá no Instagram. E aí, galera, olha só, nós viemos aqui trazer mais uma dica para vocês, tá? E essa é importante, hein? Essa é muito importante, principalmente para quem vai vir de moto ou de carro, como é o nosso caso. Aqui, ó, pertinho do Recanto do Américo, tem um lugar que você pode colocar seu carro ou sua moto. Ele é bem espaçoso, tá? E ele fica aqui na rua? Rua Coronel Ramalho. Rua? É a principal rua, é a rua de entrada mesmo. Você chega por ela e logo do seu lado direito você vai ver um estacionamento bem grande, bem amplo. É isso aí. Olha só, nós já deixamos a moto aqui, ó. E olha só quanto carro tem estacionado aqui, ó. Tem muito lugar, então você pode vir tranquilo, tá? Não sei que a cidade seja muito movimentada no dia, você vai encontrar a sua vaga aqui tranquilamente, beleza? É isso aí. Bora explorar a cidade. Olha só, galera, nós já estamos aqui na nossa próxima parada. E esse daqui é o Recanto do Américo. Ele também é conhecido como Paudalho. Por quê? Porque essa é uma referência a uma árvore muito grande que tem aqui, ó. De 33 metros de altura. Daqui a pouquinho a gente já mostra essa árvore pra vocês. E além disso, aqui também conta com uma baita de uma estrutura. Então você vai encontrar banquinhos pra sentar e apreciar a vista. Vários decks pra observar uma vista incrível do Rio Paraíba Sul. Além de lanchonetes e banheiros azul público. É isso aí. Esse lugarzinho é muito bonitinho. A gente já vai mostrar tudo pra vocês. Galerinha, e nós ainda estamos aqui no Recanto do Américo. E olha só a paisagem que tem aqui, ó. Então você pode deixar as escadinhas. Você pode vir aqui e tirar a sua foto. E depois, ó. Você pode encostar aqui, ó. E ficar só observando esse riozinho. Olha só como que é calma essa árvore. Olha só, pessoal. Lembra que nós fomos pra vocês que esse lugar tinha outro nome por causa de uma árvore. Nós já vamos construir essa árvore pra vocês. E repara só como que ela é alta. São 33 metros. Galerinha, e olha só o que nós acabamos de descobrir aqui. Guararema está completando 123 anos. Então no mês de setembro vai ser o mês de comemorações. A gente já vai mostrar a plaquinha pra vocês. Se vocês quiserem aparecer pra aproveitar essas programações. Galerinha, ó. Não se engane, tá? Todo esse espaço aqui que vocês estão vendo ainda é o Recanto do América. É um lugar muito legal, assim, por nós falando que você vir aqui e ficar um pouquinho com a sua família. Galera, olha só. Ali do outro lado é a entrada do Recanto do América. E lá é aquela árvore que a gente falou pra vocês, ó. O pau d'água. Nós acabamos de chegar aqui na nossa próxima parada, tá? Nós estamos aqui na Praça 9 de Julho e atrás da gente está a Paróquia de São Benedito. E aqui, galera, costuma ser o ponto de encontro de todos os moradores aqui de Guararema. É um lugar super tranquilo, aquela típica pracinha do interior em que você pode sentar no banquinho e apreciar o movimento. É isso aí. E aqui, ó, tem uma coisa muito legal que é um carrinho de pipoca retro que costuma sempre estar por aqui. Ele está bem aqui do nosso ladinho. Nós já vamos mostrar ele pra vocês. Então, vocês podem vir aqui, podem comprar uma pipoquinha e observar o movimento de uma cidadezinha do interior. É isso aí. Aqui, ó, pessoal, e se vocês quiserem vir aqui acompanhar uma missa, esses daqui são os horários das missas aqui na Paróquia de São Benedito. É isso aí. Nós acabamos de conhecer aqui a igreja. Ó, nós ia mostrar pra vocês o carrinho de pipoca, né? Olha ele aqui, olha ele aqui. Pessoal, esse carrinho de pipoca é sensacional. E os preços deles são os seguintes, ó, a pipoca média são 10 reais e a pipoca grande 12 reais, beleza? E pode ter certeza que aqui em Guararema você vai estar muito bem servido com opções de alimentação. Tem pastel, caldo de cana, porções de peixe, costela no bafo, tem também comida típica nordestina, tem pizza, tem opções veganas, ou seja, tem opção pra todos os gostos possíveis. Então, aqui você não vai passar fome, pode vir tranquilo. Pessoal, nós estávamos indo em direção a nossa próxima parada quando nós vimos um parquinho com algumas árvores e nós resolvemos chegar perto pra ver o que que era. Mas, na verdade, esse daqui é um centro artesanal, nós já vamos mostrar tudo pra vocês. O centro comercial Dona Nenê foi construído para proporcionar aos artesães locais a oportunidade de comercializar seus produtos. Então, aqui você vai encontrar produtos típicos da cidade, feitos com materiais como madeira, bambu, cerâmica e materiais reciclados também. E aí, galerinha? Olha só, nós acabamos de chegar à nossa próxima parada, que é um dos pontos mais importantes, ou melhor dizendo, é o mais importante daqui de Guararema, que é a estação ferroviária. É isso aí, galerinha. A gente mostrou um pouquinho da estação ferroviária pra vocês e ali dentro funciona um pequeno museu com peças antigas. Então, você pode comprar a sua entrada pra poder visitar lá, conhecer um pouquinho da história da estação ferroviária. Além disso, existe um passeio aqui de trem na estação, que você consegue fazer aos finais de semana, feriados. Inclusive, vocês devem ter ouvido aí a locomotiva pitando, tá? Mas é super bacana. Os preços a gente vai deixar aí também. Então, você congela a imagem e já tem noção, beleza? Pessoal, nós acabamos de sair ali da estação ferroviária de Guararema e olha só o que tem aqui pro meu lado. É um pontilhão, tá? Então, você pode ver, ó, que atrás de mim a galera tá todo indo lá tirar foto, que é a mesma coisa que nós vamos fazer agora. Pessoal, esse pontilhão aqui, ele é de 1910 e essa é uma estrutura belga que foi construída pelos ingleses. Ele passa sobre o rio Paraíba do Sul. E esse pontilhão, ele tem 165 metros de comprimento e dois semi-armos. E agora nós vamos conhecer a estação literária professora Maria de Lourdes Ébora Carvalho. Mas vamos mostrar pra vocês os takezinhos lá dentro e daqui a pouquinho a gente já vai trazer a explicação completa do local. Música Acabamos de sair ali da estação literária professora Maria de Lourdes Ébora Carvalho, tá? Nós não gravamos lá dentro porque ali é um espacozinho pra leitura, tá? Então, não pode fazer muito barulho, mas esse espaço é muito legal e nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Vamos ver. Exatamente. Exatamente. Ali dentro, a gente não gravou falando, mas a gente gravou alguns takes, vocês vão ver aí. Tem diversos livros, diversos temas, diversas obras, obras de arte também. E ali possui um espaço muito bacana pra leitura, tem área de conveniência, lugarzinho pra você tomar o seu café, tem auditório. É muito tranquilo. É muito tranquilo. Vários computadores também pra você usar e tudo, gente. Melhor ainda. De graça, né? É isso aí. Eles também são muito organizados. Logo na entrada, se você tiver com mochila, que como é o nosso caso, eles têm um armáriozinho, então você pode ir lá, pode guardar sua mochila. E aí você pode aproveitar o espaço, pode pegar um livro pra ler, também tem computador pra usar. É um espaço muito legal e é um espaço importante também porque isso incentiva a educação, incentiva a cultura, né? Que é uma coisa que o incentivo público deve fazer. Exatamente, galera. Além de incentivar vocês a viajarem, vocês podem perceber que o nosso conteúdo sempre tem alguns pontos históricos. A gente sempre gosta de saber dos lugares que a gente vai, né? E saber que existem ainda cidades que dão tanto valor assim, né? A literatura, a arte, a educação, é muito bacana e a gente gosta sempre de trazer pra vocês. É isso aí. E também, além disso, vocês podem reparar que esse prédio, ele é muito diferenciado. Aqui na cidade de Guararema, é um dos prédios que mais chama atenção pelo seu estilo. Ele tem uma fachada de vidro, tá? E é um dos mais modernos que tem aqui. Ou seja, é realmente um grande incentivo mesmo. Muito bacana. Guararema, 10 pra vocês. Show de bola. Olha só, acabamos de chegar na nossa próxima parada. Esse daqui é o Parque Municipal da Pedra Montada. E olha só, uma curiosidade aqui pra vocês. Ele recebe esse nome porque aqui no parque tem duas pedras que ficam uma em cima da outra. Elas possuem dois metros de comprimento e ao todo nove metros de altura. E ninguém sabe ao certo como que aquelas duas pedras foram parar ali. Mas galera, falando da estrutura do lugar. Tem estacionamento pra carro, tem estacionamento pra moto. É grátis, não precisa pagar nada. Tem lanchonetes aqui dentro. O parque é muito lindo. É muito bacana. É cheio de trilhas pra fazer. Além das pedras, tem uns rachozinhos, umas cachoeiras. É muito bacana. É isso aí. Pra você que gosta daquele verde, gosta de aproveitar a natureza. Esse daqui é o lugar perfeito pra você. Ele fica uns 10 minutinhos, talvez até menos ali do Centrinho de Guararema, tá? É muito perto. Como nós dissemos, você pode vir aqui e pode deixar o seu veículo tranquilamente. Pessoal, e nessa divisão aqui tem a lanchonete. A lanchonete fica bem atrás de mim. E você seguindo pra sua esquerda, você vai em direção à pedra montada. Que são aquelas pedras que dão o nome desse parque. E finalmente nós chegamos ao nosso último ponto de hoje. A nossa última parada. Que peninha, né? A gente gosta tanto de Guararema que a gente não pescava aqui mais tempo. Pois é. Nós já tínhamos um minuto na cidade uma vez. Essa aqui é a nossa segunda vez aqui. Mas quando nós viemos, não tinha esse mirante aqui. Esse aqui é o mirante do Prefeito Gerbácio Marcelino. Exatamente. Ele foi inaugurado em 2018, galera. E nossa, que lugar fantástico. Vocês precisam conhecer. Esse mirante é incrível. Tem uma visita incrível da cidade, né? É isso aí. E além disso, aqui também tem um letreiro, tem uma lanchonete assim. Que você pode comer. E também tem uma fontezinha com luzes interativas. É, o bacana é que assim, o turista ele emerge aqui no mirante. Porque além do letreiro, tem também uma luneta que você consegue ver na cidade. Tem um show de luzes, como o Anderson falou. É muito bacana. E o mais importante de todos é o quê? A vista do mirante. A vista daqui é sensacional. Nós estávamos até comentando, né? Que ver o pôr do sol daqui é incrível. Uma dica. A gente não vai poder ficar no pôr do sol. Mas vocês, se vocês puderem, venham para ficar no pôr do sol. É. Maravilhoso. É isso aí. E galera, tem outro detalhe, né? Estacionamento. Temos, Ander? Temos estacionamento, ó. Um estacionamento muito espaçoso. Tem bastante vaga. Então, você pode vir tranquilamente, tá? O mirante, ele fica bem pertinho. Fica uns 5 minutinhos ali do centro, tá? Muito perto mesmo. Então, pode vir tranquilo que você vai conseguir estacionar aqui na frente. Galerinha, e da vista sensacional desse mirante, nós viemos dizer, infelizmente, que o nosso vídeo está acabando, tá? Tudo que é bom dura pouco, né? Pois é. A nossa aventura em Guarareme está chegando ao fim. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui, tá? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, tá? Lembrando que aqui tem aventura todas as semanas. Exatamente. Nesse vídeo, a gente vai deixar um desafio para vocês. comentem aqui embaixo que cidade que vocês gostariam que o destino.com fosse, não é não, Anderson? É isso aí. Nós vamos ler todos os comentários aqui. E assim que possível, nós vamos indo nas cidadezinhas e vamos trazendo os videozinhos aqui para vocês. Valeu, galera. É isso aí. Até a próxima aventura.